Skokoboy Beats Não conseguimos sair do top até que tentamos M18 é o nome, we still the same e aqui vamos Tipo parinha mágica, parinha mágica, parinha mágica Na mesa em cima da casa Tipo parinha mágica, parinha mágica, parinha mágica É bem que sempre esteja assim na casa O sucesso não chegou de graça Vos olho do alto, em cima da casa Vocês constituem tudo, menos ameaça Minha equipa não para, M18 avança Morreu o vosso sonho, agora nasce o ódio A culpa é do povo, não nos tirou do pote Bem que tentamos desistir, abrandamos Estavam a milhas de distância, hoje nós ultrapassamos Matamos com barras que temos, trazemos as bancas e fugir tratemos M18 é for life e pelo sangue estamos presos Haters gonna hate, but we still the same Firmes no game, mas que tentem não apagam o nosso name Hall of Fame Nigga não tem como, piquença das bangas Promotores ficam sem sono Sair do top eu não me transformo Batemos papo com nuvens viciados pelo trono Não conseguimos sair do top, até que tentemos M18 não é o name, we still the same E aqui vamos Tico barinha mágica, barinha mágica, barinha mágica M18 sempre esteve em cima da minha casa Aprenda te vejo essa cara fechada, ao falares comigo O sender já disse que não és ameaça, nem um perigo A casa do game tá com as portas trancadas, mas eu não ligo Porque a minha team tá em cima da casa e daqui não bata Nigga eu te digo e repito Somos intocáveis, talento incalculável Swag invejável, grupo viável, muito insaciáveis Estou de rapper com inveja Joe Estou com piquença num gangsta flow Com maninho belas na festa bro Ou com o Excel na brincamos de travel Se for no rap, a malta domina Festa connosco, é muita adrenalina Mas nem nem falo, Ina, tá tudo zina Não há como tu nos pegares na esquina Elas pedem foto e a malta tira Querem autógrafos, virem a malta sina Corpo pedido a sentença disto, tu nem imaginas O quanto fez falta a presença nisso E o povo pedia E o people queria Presença nos mídia Mas nada vale estar na TV Convido, elogio, esconda vazia Não conseguimos sair do top Até que tentamos M18 é o nome, we still the same E aqui vamos O parinha mágica, parinha mágica, parinha mágica Estamos em cima da casa O parinha mágica, parinha mágica, parinha mágica Sabem que sempre esteve em cima da casa Sim, estamos em cima da casa, viu? Melhor grupo de rappers que Moçambique pariu Que insistiu, resistiu, persistiu Sem patutilho, investiu Fez a marca, investiu Nossos spots entre as novelas, quem não viu Nossas festas, discotecas, quem não viu Nosso vídeo nessas telas Nossos beats criam channels Viram hits nessas streets, quem não viu Brown skin front, Scooby-Doo no canil Pra vocês que tinham uma luz no fundo do túnel, já se fundiu B-gangster é mil, platina é mil Não é à toa que até hoje a p*** da fama não nos subiu A cabeça, arruma essas letrinhas pra uma chick Não roubamos com escovas, we extra, we fit Raramente ouves M18's feet Só com meus blazes em cima da casa, demoglobina subiu Não conseguimos sair do top, até que tentamos M18 não é o nem, we still the same, e aqui vamos Tipo parinha mágica, parinha mágica, parinha mágica Nem existir na minha casa M18 sempre esteve em cima da casa M18 sempre esteve em cima da casa M18 sempre esteve no canal